Sem dormir, Robigo, vem sem dormir, o que aconteceu, Robigo? Ele já está satisfeito, comitou 2 mil dólares na minha conta, está feliz, né? É, fez todos os tipos de atrocidades, tudo quanto é feiura, jogou o dinheiro fora. Enquanto ele não me derrubou dos 100 e 500, do milhão do full tilt, dos 100 com o ribai, ele não parou. Não parou? É, isso aí. Se eu vá lá e amanhã você vá lá e passa a nota fiscal para ele, com certeza ele vai amassar sua parte, né Robigo? Vai ter outra saída. Apesar de acreditar que se eu não precisa disso, porque isso aí, para o senhor, é cachaça. Ah, precisa.